Boa tarde, meus amigos do YouTube. Boa tarde para vocês. Aqui, ó, Teatro Municipal Centro de São Paulo, na Praça Rams. Olha aqui o teatro aqui, ó. Vamos mostrar para vocês com mais detalhes. De frente ao teatro e volta, ó, as paredes do monumento. Aqui você está vendo o Teatro Municipal Centro de São Paulo, Praça Rams. As escadas, ó, né, deglauzinho. Aqui uns pontos históricos da cidade de São Paulo. E bonito. Museu Teatral. A placa aqui, ó. Tem umas pessoas lavando aqui, ó. Calçada. Na frente ao teatro de São Paulo. Meu prazer imenso gravar aqui. Esse monumento. Teatro. Centro de São Paulo. Pra vocês, meus amigos do YouTube. Quem está gravando pra vocês aqui é pedir o celular, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. A janela mostra que é um museu, teatro histórico. Aqui está na Praça Rams. O mais edifício bonito. O mais edifício bonito ao lado do teatro. O centro de São Paulo. Praça Rams é essa aqui, ó, pra ver. Praça Rams de Azevedo. As portas bonitas. Queira que vocês vão ver. Queira que vocês vão ver. Queira que vocês vão ver. Para você. Porque você vai ver. Queira que a gente vai ver. Queira que você vai ver. Queira que vocês vão ver. Teatro. Sete de São Paulo, tá bom? Prazer imenso gravar esse monumento histórico do Museu Teatral de São Paulo pra vocês, tá bom? Muito obrigado a vocês que me acompanham aí no YouTube. Um abração pra todos vocês, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por esse arquivo bonito aí, ó. Tá bom? Obrigadão vocês. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado.